Olá, bem-vindos! O Ronda está de volta! Muito obrigado pelo carinho de vocês. Hoje começando mais um programa importante para a nossa sociedade. Sabe por quê? Hoje se comemora, se lembra, não é? Nós estamos lembrando o Dia Mundial da Água. Eu quero trazer um dado muito importante para nós começarmos esse Ronda, porque nós não apenas falamos de notícias policiais, não é? Nós falamos de tudo aquilo que é capaz de dar segurança para a nossa sociedade também e de crimes ambientais. Falar de água às vezes é falar de crime ambiental. Mas olha, o Ministério Público, juntamente com os órgãos competentes, divulgaram hoje de manhã que pelo menos 24 municípios capixabas já estão em desertificação. Sabe o que é isso? Processo muito próximo de virar deserto. Sabe por que o deserto? Deserto porque não existem locais para captação de água. Não tem água nesses municípios aí. E um deles eu vou citar para você. Sooretama. Sooretama não tem reserva nenhuma de água. Estão falando em puxar água da Lagoa Juparanã. Mas olha, a situação lá é complicada. Aqui na cidade de Linhares nós não temos essa desertificação, não. Mas há problemas para proteger os nossos recursos hídricos. Ontem eu falei aqui, mostrei imagens da Lagoa Juparanã, maior recurso hídrico que nós temos, uma água que precisa ser preservada. E aliás, e que nos causa preocupação, porque a ação do próprio homem tem prejudicado e ajudado a também matar essa Lagoa Juparanã. Tomara que não consigam. São algas provocadas principalmente pelo lançamento de esgoto in natura nessa lagoa. E não apenas isso, construções que não respeitam aquela distância de 150 metros estabelecida, não é? Inclusive está na nossa legislação. E muita gente descumprindo, praticando crime. Eu disse que o Ronda fala de crimes. E eu percorri a Lagoa Juparanã, eu vi o crime sendo praticado e já tem até soluções da própria justiça. As informações da Lagoa Juparanã no Dia Mundial da Água. Põe no ar. É uma das imagens mais bonitas de se ver. A Lagoa Juparanã, com seus vários quilômetros de extensão, é destaque no Brasil por causa do seu grande volume de água. Riqueza de dar inveja em muitos turistas que passam por aqui. A natureza aqui é viva, exuberante, cheia de graça. Mas ao percorrer este manancial, é possível encontrar riscos que comprometem este verdadeiro presente de Deus. O mau cuidado com o entorno da Lagoa tem provocado reações que tornam essas águas impróprias para o consumo humano. Bastaram poucos quilômetros para que o primeiro problema pudesse dar o ar da graça. Olhar a Lagoa Juparanã é ver, de fato, uma beleza incontestável. Agora, as águas da Lagoa revelam também preocupações. Note que, de longe, muitas pessoas veem a Lagoa Juparanã naquele tom azulado. Só que, bem de perto, o que nós notamos é que a água ganha uma cor mais esverdeada. O biólogo Luciano Cabral vai nos responder por quê, se isso é problema ou é solução? Luciano, e aí? Problema ou solução? Infelizmente, é problema. Uma vez que é natural você encontrar algas na água, é o local delas ali, é normal o habitat delas. O problema é em grande quantidade. Então, essa grande quantidade é que nos causa espanto. Isso já mostra que existe muita matéria orgânica, ou seja, muitos nutrientes para esses seres. Então, essas algas começam a multiplicar exageradamente e a grande população de algas na superfície da água dá esse tom esverdeado. Não verde necessariamente da natureza. Verde, resultado de reações de ações de destruição. Luciano, o biólogo, diz que, mesmo assim, a maior parte das praias da Lagoa Juparanã estão próprias para banho. Todo banhista tem que ter um bom senso de, ao chegar à praia, ao local que ele vai tomar banho, observar. Se houver presença de bolinhas verdes, grumos de algas, as algas estão podendo ser vistas a olho nu, nós indicamos que ele não entre na água naquele local e naquele momento. Passamos pela famosa Ilha do Imperador, que serviu para abrigar integrantes da família real brasileira por três dias em fevereiro de 1860. Naquela época, o desmatamento não era tão preocupante para a Lagoa Juparanã. Mas hoje, a história é outra. São muitas plantações nas proximidades do manancial que revelam desmatamentos e desmoronamentos de vários barrancos. Com um longo período de estiagem, o principal rio que abastece a Lagoa, o Rio São José, apresentou assoreamento gigantesco. A nossa caminhada veio parar exatamente no Rio São José, que é o rio que abastece a Lagoa Juparanã. Mas dá para notar os grandes problemas desse rio, apresentados nesse cenário tão bonito. Tem muitos pescadores na região. Mas dê só uma olhada. O rio que antes tinha uma profundidade considerável já está assim. Note bem, já dá para ver o fundo do rio muito raso, muito assoreado. Então você tem ao longo do rio a ausência da mata ciliar, aquilo que vai reter o solo. Então você não tem qualquer chuva que dá, pisoteio de gado, tudo isso esbarranca a margem do rio e joga todo esse sedimento para dentro do rio, causando assoreamento. E o que isso causa diretamente na Lagoa é a diminuição do fluxo de água. Além, é claro, da captação ao longo de todo o rio. Então há o desvio de água, de recurso para as plantações e com isso a Lagoa acaba sofrendo porque o maior contribuinte da Lagoa é o Rio São José. Vale lembrar que neste jogo todos perdem. Este pescador lembrou que o rio já não está para peixe há muito tempo e lembrou também de épocas de grande abundância de água e consequentemente, peixe. Quando eu voltei um dia lá, que o rio encheu, estava aquela correnteza aqui, que eu fui naquela beirada, ela chegou lá, um dia destaca só o resto da areia. Aí acabou a pescada, aí tem que sair procurando. O diagnóstico principal desta viagem pela Lagoa Juparanã é que, se as coisas continuarem como estão, os moradores e turistas que visitam Linhares podem ficar sem este grande recurso natural, de águas tranquilas, de pássaros que voam e querem ter o seu habitat natural preservado para o bem de todos. Gente, esse dia mundial da água, vamos falar sério, né? O negócio é preocupante, você tem filho, seu filho tem quantos anos aí? Tem três, quatro, cinco? Você acha que quando ele for adolescente vai ter água para ele beber? Preserve hoje, ou então seus filhos vão sofrer muito mais do que nós estamos sofrendo hoje. É assim que nós começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Ainda hoje no nosso programa, o caso de um funcionário público que atua na cidade de Linhares foi preso ontem pela polícia local, polícia militar e polícia civil, e a acusação que pesa contra ele é o fato de ter estuprado a enteada que hoje tem 15 anos. Mas nós apuramos que esse é um crime que estava sendo praticado desde os 12 anos de idade. Isso aconteceu aqui na cidade, eu vou mostrar já já, vou trazer outros detalhes. Agora eu estou falando aqui de água, preservando água e coisa e tal. Olha, no WhatsApp do nosso programa, 98506060, um morador do bairro Movelá mandou esta imagem, eu tenho a imagem aí, se tiver já quero mostrar. Esse esgoto estaria sendo lançado diretamente numa nascente de água. Ô gente, o que é que é isso? Preservar os rios, a gente precisa preservar as nascentes. O morador está dizendo que essa aí trata-se de uma nascente que está morrendo por causa do lançamento de esgoto direto. Isso é crime ambiental, hein? Já disse que nós falamos aqui a respeito de vários crimes e o morador não quis nem saber, mandou para o WhatsApp do Ronda. Vou mandar para o Ozez no Ronda na TV. Então está aí, ó, 998506060. É um flagrante, flagrante de denúncia. Atenção, autoridades competentes. Isso aí é caso de polícia também, viu? É caso de polícia. Muito obrigado a essa moradora do Movelá que mandou para a gente essa foto aí. Ó, daqui a pouco de volta. O caso do funcionário público que foi preso, acusado de estupro contra uma menor de 15 anos de idade. Mas o crime já estaria acontecendo desde os 12 anos de idade. Eu vou contar daqui a pouco. Olha só quem está me visitando hoje, o Procon para o quadro Vez do Consumidor. Alisson Reis, é sempre bom tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vou mostrar para você que o povo gosta das suas participações. Quando nós anunciamos o Alisson, muitas pessoas tiraram selfies e falaram assim, ó, eu quero que mostre lá no Ronda na TV antes das participações do Alisson lá. Eu tenho as selfies aí? Abre aí, abre aí. Vou mostrar o povo, olha lá, ó. Ó o povo aí, ó. Tirando selfie e mandando para cá. Ronda na TV. Ó, obrigado, querido. Olha aí o outro rapaz, o Ozeez ao fundo. E aí o povo provando, ó, estou vendo o Ronda. Eu gosto desse programa. Tem mais? Pode mandar. Olha aí, ó. Tem mais? Pode mandar. É isso. Isso é muito importante para nós aqui. Está aí, ó. São duas irmãs, não tem identificação não, né? Mas tudo bem, tem problema não. Elas estão provando lá atrás, ó, no seu televisor, que estão vendo, estão nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Agora, Alisson, o que eu tenho para você é uma questão que está sendo colocada por esse povo aí, que nos assiste todos os dias, que fala sobre o seguinte. Eu tenho uma foto que eu não gostaria, atenção, edição, que fosse mostrado supermercado. Mas a abordagem que nós vamos fazer aqui, revela exatamente o quê? Alguém foi a um supermercado fazer compras. Passou no caixa, caso de Procon. E, de repente, ela mesma teve que embalar as suas compras. Ou seja, eu vou ao supermercado, faço as minhas compras e eu tenho que correr lá atrás e embalar as minhas compras. Eu tenho aí o flagrante. Mostra aí. Mostra. Pô, gentileza. Está aí, ó. Em um supermercado da nossa região. Olha aí, ó. Tampar a cara da menina ali, isso aí não é nosso interesse. É mostrar nenhum funcionário, nem tampouco o comércio. Mas olha, gente, isso aí não pode não, né? Ou pode. É isso que eu quero saber agora no Vez do Consumidor. Atenção, consumidores. Eu estou falando de uma prática criminosa, de uma prática abusiva, sim ou não. Esse é o Ronda na TV. Alisson, com base nessas imagens aí, a gente está vendo a mão aqui do consumidor. Você viu lá? O consumidor está lá, embalando. Eu identifiquei até a placa do Procon lá atrás, né? Ah, já identificou a placa do Procon também. Tem uma foto que mostra a placa do Procon lá atrás. Ah, beleza. Mas isso é irregular, sim ou não? Zé, mediante essa informação, nós fizemos uma pesquisa, que é um pouco rápido, né? Onde nós encontramos várias divergências. Bem, se a gente partir para a procura que nós achamos no estado do Rio Grande do Sul, existe um entendimento lá diferente, que não é que o ato que obriga o estabelecimento comercial de contratar um empacotador, um embalador, acaba sendo incondicional, né? Ou seja, porque acaba ferindo a seara trabalhista. Então, lá o Tribunal de Justiça entendeu, teve esse entendimento. Bem, nesse caso do supermercado, que eu já pela foto consegui identificar, a gente vê que é costume, tem alguns caixas que tem um embalador e outros caixas, a própria pessoa que passa a compra acaba embalando para o consumidor. Se o consumidor tiver muita pressa, ele mesmo acaba embalando as suas compras. Bem, se é algo que já é praticado, que é comum, o supermercado oferece, a gente fala com base no princípio condicional, venire, facto próprio, contra facto próprio, ou seja, que aquilo que é praticado de modo costumeiro para o consumidor não pode ser retirado, ou não pode ser retirado rapidamente, frustrado isso ao consumidor. Se eu já pratico, preciso continuar praticando. Não posso furtar isso ao consumidor. Então, nesse caso aí, pesquisei também sobre o município de Neá, se existe alguma lei municipal que regula, que obriga o estabelecimento comercial a ter esse tipo de funcionário ali no fundo. Resultado da pesquisa. Não achamos. Meu Deus. Não achamos nenhuma lei. Continua mostrando essa foto lá, que tem um detalhe interessante que eu quero abordar. Cadê a foto? Mostra lá. Então, se você diz aí, Alisson, que nesse caso, com base nas imagens que a gente está vendo aí, já se sabe que era uma prática continuada. O que eu estou vendo aí é que existe sim a figura do embalador, tem a figura do embalador ali. Nesse caso, o que está faltando para regulamentar isso? Porque se eu vou, eu vou falar sério, vou dar uma opinião minha aqui. Se eu vou no supermercado e, de repente, eu tenho que embalar a minha conta, sabe o que eu faço como consumidor? Eu deixo tudo lá e vou embora. Eu vou embora. Porque eu acho que esse é um serviço que precisa ser do supermercado. Mas tem que ter lei regulamentando isso. Eu entrei em contato também com os colegas do PROCON estadual. Eles me informaram que em Vila Velha já possui uma lei e parece também que em Vitória também possui. Mas em áreas também não tinham essa informação. Então, tento que isso é algo novo para mim também. Eu não tinha recebido nenhuma denúncia sobre esse procedimento. Essa abordagem foi nova? Essa prática. Esse povo do Ronda é assim mesmo. Bom que o demonstro que o consumidor está preocupado em fazer prevalecer seu direito. Parabéns ao consumidor ou consumidor que enviou essa foto. Mas, Osésio, o interessante que nos chamou a atenção é que, mediante essa denúncia, pode ser levado para os nossos legisladores para criar essa lei municipal. Ah, então você já aborda uma coisa interessante. Olha aí. Pegar essa foto aqui ou a abordagem, né? Sim, uma notificação do PROCON. Ao seu vereador, né? Ao seu vereador aí, para ele exatamente entrar em cena, não é? E aí resolver o problema definitivamente. Esse é o caminho então para resolver? Esse é o caminho. Tem uma informação também que nós tentamos apurar se existe uma lei estadual. Que aí caberia abrangendo também o município de Linares. Não teria problema. Mas essa informação até agora não foi passada para a gente se existe ou não. Então, o que o consumidor tem que ficar atento é o seguinte. Se você sentiu-se lesado, sentiu-se constrangido, passou por algum momento que você não concorda, que viola os seus direitos, imediatamente procure o PROCON. Procure o PROCON unido à sua nota fiscal, para que a gente venha apurar, fazer esse levantamento que está sendo feito aqui agora. E se ficar configurado que não há uma legislação específica e que o município possa legislar, deixando bem claro, que lá no Rio Grande do Sul, o entendimento é que o município não tem competência para legislar sobre a seara trabalhista. Que isso é um direito da União legislar. Mas em Vila Velha e na Vitória, se tem, então há um entendimento diferente. Isso acaba variando de estado para estar. Abriu um precedente, né? Exato. Então, o consumidor, procura a gente, que a gente vai fazer esse levantamento. Ficou configurado que não há uma legislação específica do município e há precedentes para isso. Então, o PROCON vai encaminhar para a Câmara Municipal para que possa ser feito algum procedimento, criar alguma lei específica, para que o consumidor venha sentir amparado e o seu direito protegido. Então, isso é interessante. Mas o legal mesmo é que todos os consumidores do município estão atentos a isso. Não estão sendo mais lubridiados ou enganados. Então, procure, por favor. Existe um órgão que está trabalhando, trabalhando firme, sério, que é o PROCON. Então, a gente quer atender. Mas, para que a gente possa ter conhecimento, tem que ter feito, tem que ser provocado, tem que ter a denúncia. E, mediante isso aí, igual esse caso específico, a gente já pode tomar algum tipo de procedimento. Inclusive, Osésio, a partir do momento que nós ficamos cientes dessa denúncia, já entramos em contato com a Câmara, procuramos essa informação. De antemão, não há lei específica para isso, mas já estão trabalhando para resolver esse problema também. Olha aí, que coisa boa. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço. Valeu. Está vendo aí? Faça valer os seus direitos, amigo. É isso aí. Ó, daqui a pouco, muitas outras informações do nosso programa. Não saia daí. Volto já. Vamos continuar, então, nas nossas informações. Olha, antes, só quero dizer que o nosso WhatsApp continua bombando com moradores de Linhares, mandando muitas sugestões, né? Muitas sugestões de pautas estão chegando lá. Muitos registros. Isso é importante. Obrigado pelo carinho de vocês. Agora, o caso do funcionário público que atua aqui na cidade de Linhares e que pesa contra ele uma denúncia, pelo menos gravíssima, de que ele estaria cometendo estupro contra a enteada que, na época do começo desse crime, tinha 12 anos. Hoje, com 15, o caso estourou. Foi parar na delegacia, que atua normalmente nesse tipo de situação. A movimentação, o homem está preso. As informações, põe no ar. A movimentação na 16ª Delegacia Regional de Linhares hoje se concentrou em um caso de violência sexual contra uma menor de idade. A notícia, que caiu como uma bomba no setor de polícia, revela uma suposta participação em caso de estupro praticada por um funcionário público que atua em Linhares. De acordo com relatos de familiares da suposta vítima, o acusado cometia casos de violência sexual contra a menor desde os 12 anos de idade. Hoje, com 15, o caso veio à tona e resultou na prisão do suspeito. Preso, o funcionário público foi levado para o presídio de Viana, onde ficam acusados de estupro. De acordo com a delegada da mulher do município, o caso corre em segredo de justiça para preservar a integridade, tanto da vítima como do acusado. Pois é, foi levado inclusive hoje pela manhã para Viana e o caso agora merece uma boa investigação, não é? Olha, agora São Mateus, eu vou dar um giro pelo estado, aqui pelo norte do estado. No domingo que passou, a polícia registrou um duplo homicídio na região. Eu tenho as informações por telefone, o repórter é João Batista, já está na linha, não é? Ele tem as informações. João Batista, me conta isso. Alô, Zéia, alô, amigos do Ronda. A polícia civil de São Mateus ainda tem pistas dos assassinos do Avens Paulo Henrique Chaves Certa, de 19 anos, e Richard Chaves Pitanga, de 16 anos. O crime aconteceu em plena luz do dia, no início da tarde de sábado, no bairro Vila Verde. Segundo consta no boletim de ocorrência, Paulo Henrique morreu no local, quando tentou fugir dos criminosos. Richard chegou a ser interminhado ao hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Os primeiros levantamentos apontam passagens de Paulo Henrique pela polícia, e investigações da participação da vítima em assaltos na região. A polícia ainda concluiu que Richard só morreu porque estava na companhia do primo, Paulo. Até o momento, não há informações sobre os autores do crime que estavam de moto quando surpreenderam os jovens. De São Mateus, João Batista, para o Ronda. Obrigado, João. E lembrando que São Mateus é o segundo município mais violento do norte do estado. Eu estou falando de número de homicídio. É o que mostram dados da própria Polícia Civil. Está lá no mapa da Polícia Civil. Linhares é o primeiro, mas eu não sei se nesse momento Linhares ainda é o primeiro, hein, gente. Eu já não sei se é o primeiro, não. Porque Soretama registrou muitos casos. É um dos municípios mais violentos também, Soretama. Agora, o registro é para São Mateus que está ostentando também esse segundo lugar, não é? No ano passado foi assim também. Gente, para finalizar o programa, mais uma do nosso WhatsApp. Eu disse aqui que existe uma lei municipal de autoria do vereador Tarciso Silva estabelecendo o seguinte. Veículo está lá, abandonado, né? Ficou mais de três meses, pode ser recolhido pelo município. Bem, até então a gente estava falando de veículos comuns e coisa e tal. Agora, imagine você que esse veículo abandonado seja um guindaste. Mostra, mostra essa imagem. Olha aí, ó. Abandonado, ó. E o telespectador do Honda foi lá e tirou essa foto e mandou para a gente. Pode um negócio desse? Como é que vai recolher um guindaste, não é? Dá para recolher seguramente. Alguém vai dar um jeito nesse negócio aí. Mas não é comum também, não, ver um guindaste abandonado. E aí o morador mandou para a gente. Olha, não são apenas veículos pequenos que estão sendo abandonados, não. Tem guindaste também. Esse aí tem vários meses, ó. Que está no mesmo local. O mosquito da dengue agradece. Imagina quando dá aquela chuvinha, aquela pancada de chuva. Aí o berçário é formado em várias partes desse veículo aí, ó. Que, repito, não é comum da gente mostrar, mas também está abandonado lá. Muito obrigado ao telespectador que mandou essa também. Gente, o Honda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se o nosso sublime Deus permitir, estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.